de novelas, o Agnaldo Silva, deixando de receber a aposentadoria do INSS, depois de cometer um erro, ele informou que a pensão foi suspensa, porque ele esqueceu de fazer a prova de vida, que é ir até o representante do governo atualizar o cadastro. Você pode fazer no banco, né? Todo fim de ano as pessoas fazem até campanha, dizendo... Ah, e no banco? Pode fazer também no banco. Mas esqueceu. Então ele tá precisando muito da aposentadoria. O Lombardi sabe que ele ganha muito dinheiro. Agora, o Agnaldo Silva tá precisando muito da aposentadoria, esquece até de fazer prova de vida, né? Então, né?